Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando mais alguns assuntos e novidades bem interessantes da próxima temporada. Sim, manos, mais coisas estão sendo vazadas na comunidade, naquela fonte anônima. Não para, né, de compartilhar com a gente coisas aí da temporada 2. E eu quero dar uma avisa importante, né, que a próxima temporada já vai ser lançada na quarta-feira e é uma época muito importante para os criadores de conteúdo, tá ligado? Já que muita gente compra o passe de batalha e, às vezes, muitas pessoas não apoiam ninguém na compra do passe ou, às vezes, esquece de apoiar, tá ligado? Por conta da emoção de já comprar o passe, assim, na hora. Enfim, só dando um aviso, né, se você quiser apoiar alguém, não esqueça de apoiar hoje, já, amanhã, certo? Algum criador de conteúdo aí para não esquecer. E se você quiser apoiar aqui o canal, né, claro, usando a tag Vagabito, eu agradecer muito aí de coração mesmo, tá? O que importa, manos, é você apoiar, tá? Não deixe de apoiar alguém porque realmente ajuda muito aí os criadores. Enfim, manos, para começar, já quero falar da skin do Eren, certo? Que é do Attack on Titan, que vai chegar, como eu já falei, sendo skin extra na próxima temporada. A fonte anônima vazou para a gente, né, detalhes do conjunto dele, estilo que vai ser liberado e tudo mais. Olhem só que bacana. Detalhes da colaboração, né, de Fortnite com Attack on Titan. O traje Eren e Eger, como na imagem abaixo, incluindo um possível estilo de Titã no meio da temporada. Isso aqui é muito legal. Gesto, saudação da divisão de reconhecimento, como na imagem também. Estandarte, espadas cruzadas, né, estandarte, a galera não dá muita bola, enfim. Picareta, punho de gelo de Titã em um cajado, né, muito louco. Emoticon do Eren irritado, envelopamento e página 2, né, com 5 ou até 6 itens ocultos. Assim como teve, por exemplo, The Witcher, a página 2, se eu não me engano, dele teve 5 itens. Eu acho que do Eren também vai ter 5. Geralmente fica ali em torno de 5, tá ligado? Então, né, fique ligado que vão ter muitos itens fazendo parte do conjunto dele. O que me chamou atenção, né, com certeza, é o estilo aí de Titã, né, que também vai ter, vai ser bem diferenciado, bem legal. Então, né, pra quem já é fã, já ficou bem empolgado, né, com o traje do Eren, tá aí, né, mais detalhes sobre isso, né, estilos aí chegando também. Outra coisa, mano, que eu falei ontem, né, sobre a volta da Pump, sendo, né, digamos que uma variante dela e tudo mais. Mas também, né, vai voltar o rifle de assalto do Guarda, tá? Também com uma nova variante. Esse rifle, pra ser sincero, eu, pelo menos, não gostava muito, então espero que essa variante, né, seja um pouco melhor. Nunca me dei bem com essa arma, não sei porquê, mas pra quem, né, gostava e tudo mais, fique ligado, né, que uma variante bem idêntica a ela, vou dizer assim, vai tá chegando também. E olhem só, mano, outra coisa é com relação a perks lendárias. Isso mesmo, perks lendárias. Vai ser uma novidade da próxima temporada. As perks já foi uma novidade agora do capítulo 4 e a Epic Games gostou bastante, né, tanto é que ao longo aqui da temporada muitas outras perks chegaram. E é uma parada que a comunidade também gostou, né, eu gostei. São habilidades legais pra gente ir desbloqueando ao longo da partida. E a Epic Games vai aumentar, digamos, uma categoria, fazer as perks lendárias, que, claro, né, vão ser melhores que as perks comuns. Olhem só o que o Anzitz fala aqui. Otimizadores de realidade lendários vão chegar no capítulo 4. Esses três serão lançados logo no início da temporada. Então vai ter a perk de reinicializar, voltar depois de eliminado. Essa perk aqui já tá dando muito o que falar, realmente é um negócio muito louco que a Epic Games vai estar lançando. Eu já vou comentar a minha opinião sobre isso. Enfim, né, vai ter a perk lendária também, aumento do escudo e sifão. O aumento do escudo, eu acho, né, que não vai ser, tipo, você regenerar escudo automaticamente. Acredito que seja o aumento do limite do escudo, tá ligado? Então se o limite ali é 100, vai pra 150, né, você pode encher seu escudo até 150, algo do tipo. E sifão, né, todo mundo sabe o que é, você consegue vida ou escudo, né, matando aí oponentes. Mas bom, né, aqui já tá gerando muita polêmica, claro, é a perk de reinicializar. Porque a gente já tem isso, né, nos modos em equipes, beleza, né, quando você morre você dropa o cartão. E se tem algum teammate vivo, ele pode te reinicializar, né, na van. Beleza, isso já tem há muito tempo no jogo, né, a galera não reclama, claro, é uma parada normal. Porém, mano, pelo jeito essa perk vai estar chegando no modo solo. E aí que tá, tá ligado? Os leakers não falaram muitos detalhes. E se for realmente assim, ó, você é eliminado, você usou a perk na partida, é eliminado, consegue voltar a partida. É um negócio que vai mudar muito a gameplay, principalmente do modo solo. Eu não sei se isso vai chegar em todos os modos. Se chegar também nos modos em equipe, vai ser uma loucura também, tá ligado? Porque se, sei lá, né, você tá lá, tipo, um esquadrão duelando contra outro esquadrão. Aí um esquadrão inteiro é eliminado. Aí um deles, tipo, pegou a perk na partida. Aí todos podem voltar à vida, ou só ele, ele pega o cartão dos outros, reinicializa. Eu não sei como é que vai funcionar muito bem, tá ligado? No modo em equipe, isso aí. Mas, pelo que me parece, vai ser um negócio muito louco, né? Talvez se encaixe melhor realmente no modo solo. Mas, como eu falei, é loucura total. E quando eu falo loucura, eu não tô dizendo que vai ser de forma positiva ou até negativa. A gente vai ter que ver, né, se vai funcionar isso direito no Fortnite, na gameplay. Porque é uma mudança bem importante, né? Outros jogos já tem isso há um tempo, tá ligado? Por exemplo, o Gulag e tudo mais. Só que isso aqui vai ser através de perk. Então, todo mundo que liberar a partida, né, e usar, vai poder voltar aí a partida se for eliminado. Então, digamos que no modo solo tem 100 pessoas. Você não vai ter que eliminar 100 pessoas, vou dizer assim, pra vencer a partida. Vai ser mais de 100, né? Todo mundo que usar a perk vai voltar. Então, digamos que um quarto da partida encontre a perk ali, né? Uns 25 pessoas vão voltar ao mapa, tá ligado? É uma loucura, rapaziada. Resumindo, né? Realmente, é passível sim de discussão isso aqui, né? Não sei se vai funcionar dessa forma. Claro, né? Esses vazamentos que o Licker tá comentando com a gente nessa fonte. Talvez algumas coisas não cheguem de fato. Mas ele tá, tipo, compartilhando com tanta convicção isso aqui, né? Tudo pra gente. Que eu acho que sim, nos que já são planos da própria Epic, né? Lançar aí, tipo, essas perks lendárias. E essas três logo no início da temporada 2. Enfim, eu realmente não tenho muita opinião sobre isso. É uma gameplay diferenciada essa perk de reinicializar. Então, a gente... Eu acho que a gente não pode ficar julgando aqui que vai estragar o jogo, vai melhorar. A gente tem que ver, tá ligado? Cara, eu tenho certeza que se essa perk acabar deixando, tipo, a gameplay bem diferente, o pessoal muito irritado, mudar muito, a Epic Games vai acabar voltando atrás, vai remover, vai nerfar de alguma forma. Eles sempre, né? Dão essa olhada na comunidade também, né? Não deixa só ali, joga no jogo e vê o que acontece. Mas, enfim, né? Pode comentar a sua opinião também a respeito dessas três perks. A que eu acho que talvez seja mais, né? Apelona de fato é essa. As outras duas ali, Aumento do Escuro e Sifão, são muito boas, mas acho que não chega a ser, tipo, aquela coisa que vai mudar completamente o jogo, né? Mas, enfim, né? Fica à vontade pra deixar aí o que você acha sobre isso também. Mudando agora de assunto, manos, eu quero mostrar uma parada pra vocês que eu achei muito interessante, que foi a primeira concept, né? O primeiro esboço do .0. Olhem só que bacana, né? Eu não sei como que a galera acabou descobrindo isso, né? Talvez o próprio artista acabou postando. Foi feito, né? Pelo artista Drew Hill. E olhem só que legal, manos. Essa aqui foi a primeira arte, então, né? A primeira aparência do .0. Claro, né? Tipo, não foi literalmente a primeira aparência, porque a galera, né? Faz esbocinho no caderno e tudo. Mas essa foi a primeira arte, né? Feita aí do .0, né? A gente sabe que no jogo, né? Tem exatamente essa aparência aí. Então, eu só queria compartilhar com vocês, né? Pra quem gosta muito aí do .0, né? Pra quem, tipo, começou a jogar lá no capítulo 1, quando nem existia .0, pelo menos a forma física dele, tipo, da gente poder ver e tudo mais, é muito legal, né? Ver como as coisas andaram, né? Então, tipo, isso já faz realmente muito tempo, né? O .0, claro, é uma parada muito importante em relação ao jogo. E pra finalizar, só falando, né? Que hoje você pode estar resgatando essa tela de carregamento, tá? Você pode fazer esse resgate até amanhã, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, assistindo 30 minutos, né? Pelo menos, aí, de alguma transmissão, né? Oficial no Fortnite do FNCS, né? Que tem um drop habilitado, beleza? Então, se você, né? Coleciona item exclusivo, você tem até amanhã, às 6h30, para estar pegando essa tela de carregamento, né? Lembrando, claro, né? Pra vincular sua conta da Twitch com sua conta aí da Epic Games. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E é, né, manos? Muita coisa está sendo vazada aí da temporada 2. Fazia tempo já, né? Que uma temporada não era tão vazada assim. Se eu não me engano, a última que teve tantos vazamentos foi a temporada 3 do capítulo 2, tá ligado? E olha que eu acho que não tinha sido vazada todas as skins naquela época. Essa temporada realmente, né? Está sendo toda vazada pra nós. Então, né? Já pode comentar a sua expectativa se você está no hype ou não. Eu não vou mentir, manos. Estou no hype, então. Quero saber como é que vocês estão se sentindo também em relação a isso. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui.